Infelizmente, a segunda-feira começa com notícias tristes de casos que foram causados em decorrência das fortes chuvas, em especial no litoral paulista, e a gente contextualiza você com essas imagens que nós estamos vendo aqui na tela do JR23. Tivemos deslizamentos, tivemos aí estragos também em pistas, inclusive com interdições, alagamentos dos mais diversos nas cidades de Caraguatatuba, Guarujá, em especial São Sebastião. Nós vamos falar agora também sobre os números atualizados a respeito desta calamidade provocada pelas fortes chuvas no litoral paulista, né, Kinder? Quais são as últimas informações com os números atualizados, inclusive, desse caso que chama a atenção? Nunca se choveu tanto como foi registrado nos últimos dias no litoral do estado de São Paulo, né, Kinder? Boa noite mais uma vez, Samuel Sintra, a toda a nossa audiência. Isso mesmo, números de índice cluviômetro é uma coisa absurda. E, infelizmente, subiu para 40 o número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas intensas no litoral norte de São Paulo. Segundo a defesa de civil do estado, foram 36 em São Sebastião e uma em Iubatuba. Mais de 40 pessoas ainda estão desaparecidas. O governo de São Paulo decretou o estado de calamidade em seis cidades e luta oficial de três dias. São cerca de 600 agentes da prefeitura, defesa civil, forças armadas, corpo de bombeiros, polícia militar e exército trabalhando para ajudar a população, viu, Samuel Sintra? Pois é, e nós estamos aí, é claro, as informações vão chegando e vão sendo atualizadas minuto a minuto entre uma das vítimas, né, uma criança de sete anos, 39 mortos em São Sebastião, uma morte registrada em Iubatuba, além de diversos pontos interditados, alagados com muita dama também, sujeira. E nós temos aí essas informações que são atualizadas minuto a minuto e nós vamos passando com essas imagens tristes que você está vendo aqui na tela do JE23, um caso que chama a atenção não só da nossa região, mas também de todo mundo. Obviamente que nós vamos falar sobre as notícias aqui da nossa região, mas nós tivemos aí esse caso que chama a atenção, porque muitas pessoas inclusive saem aqui das cidades da região para passar aí o período do carnaval nessas cidades do litoral. Vamos acompanhar o VT a respeito do que aconteceu durante esta tempestade. Em Ilha Bela, um rastro de destruição. Os moradores ficaram ilhados, o abastecimento de água ficou comprometido. A região sul do município foi colocada em estado de atenção pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem. A Praia da Feiticeira, uma das mais famosas, virou uma enxurrada. Essa estrada ficou destruída. Esta outra rua também foi bastante danificada. Em Caraguatatuba, as festividades de carnaval foram canceladas no domingo. Cerca de 60 pessoas ficaram desalojadas. O município entrou em estado de calamidade. Segundo a Prefeitura, choveu mais do que o esperado para todo o mês de fevereiro. Moradores registraram como a cidade foi atingida. Muitos carros ficaram debaixo d'água. Em Bertioga, choveu o equivalente a 600 litros de água por metro cúbico. Segundo o governo do estado, o índice pluviométrico chegou a 683 milímetros, o maior já registrado na história do país. A Prefeitura também decretou estado de calamidade e cancelou a programação de carnaval e outras atividades ligadas ao turismo local. No Guarujá, o nível de água subiu bastante. Este condomínio de luxo ficou alagado. Os carros ficaram cheios de água. Em outros pontos, a água chegou na altura dos pneus dos veículos. Moradores não conseguiram entrar em casa. A portaria está alagada. Desativou, desativou a portaria. São Sebastião foi o município mais atingido. 35 pessoas morreram. Uma criança de dois anos foi resgatada depois de horas sob os escombros. Várias casas ficaram cobertas pelo nível da água. Ainda não dá para dizer o tamanho do prejuízo e das vidas perdidas. Pois é, cenas muito tristes.